Nós, em Lisboa, acabamos de formar, e agora, beneficiando a telemetria da E-PAL, nós tratamos coisas espantosas, mas é agora do lado que nós fizemos, que podem ser muito significativos. De qualquer modo, aqui acabamos por convergir e ser possível, devido às tecnologias da informação e devido, de facto, à inflação. Portanto, cai claramente dentro da sociedade. Ora bem, pôs-te visto? Não chega. Eu aceitava perguntas, por favor. Enquanto o meu embalagem, deixem-me já agora chamar a atenção para todas as coisas. A primeira é pedir desculpa pelo mau funcionamento do sistema de som. Não é da responsabilidade direta da E-NOVA. Eu mando a me informar e afirmam que é um fenómeno recorrente, que se tem passado, não tenho descoberto. Há quem o atribua aos iPhones, à Dadao, mas eu, pessoalmente, como engenheiro mecânico, acho que não é bem isso. É claro, portanto, e um cumprimento-se dão de diferentes. É isso aí que eu venho mal com a atenção. Seja o que me for. Peço desculpa por isso, porque... Enfim, nós não contávamos, vai. E, de facto, aqui nada como iria depois para a experiência praticar aqui para ver que há hipócrita que é contar-se da hora que não contávamos, e, portanto, faz esta população. Depois de tudo isto, acho que já tiveram tempo para pensar se têm perguntas, porque se não têm perguntas, vamos almoçar, porque nós queremos manter a hora de recomeço da tarde, para não haver esta derrampagem, porque a outra derrampagem também tem culpa nossa. Portanto, se não há, muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos oradores, e, digamos, vão muito. Muito obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.